Fitch Dance E aí filha Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou te abraçar Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate Vai, 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 vai Confusa, 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 confusa Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate E depois vou abraçar Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate Vai, vai, vai Confusa, 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 confusa Olha o passinho do machucador Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou te abraçar Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate Com força, com força, com força Com força, com força, com força Com força, com força, com força Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou te abraçar Adoleta, sua boca eu vou beijar Com sabor de chocolate Com força, com força